Bom dia, Brasil! Depois de cinco altas seguidas, os investidores do mundo todo vendem um pouco das suas ações para embolsa lucro e as bolsas caem mundo afora. Ontem, a Bolsa da Tecnologia Americana, a Nasdaq, deu touro de ouro! Máxima histórica, recorde histórico! A Amazon bateu 3 mil dólares pela primeira vez! A Bolsa Brasileira se aproximou do patamar psicológico dos 100 mil pontos. Bom, vamos lá! Agora, às 6h45 da manhã, a Bolsa está caindo 1,1% nos Estados Unidos e 1,2% na Europa. Mas lá na Europa é o seguinte, vamos lá! Bora! Se atrapalha! A produção industrial da Alemanha, né, cresceu bem menos do que o esperado. Os alemães estavam esperando que crescesse 11,1% porque estava lá embaixo, né, e cresceu só 7,8%. E a Comissão Europeia piorou a previsão de PIB lá na zona do euro, de menos 7,7% para menos 8,7%. Mas também pesam, né, o aumento de casos de Covid nos Estados Unidos também pesa um pouco nas bolsas agora. Durante a noite, a Austrália manteve os juros lá em 0,25%. É recorde de baixa, tá bom? O dólar quebrou uma série de 5 baixas e está subindo. Está sob 0,4 destes Y frente a uma cesta de moedas, né? Bom, ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a economia deve se recuperar de uma maneira um pouco mais acelerada do que a gente está esperando e por isso os investidores podem voltar, os investidores estrangeiros podem voltar mais rápido do que a gente está achando também. E lembrou a todos nós, o câmbio é flutuante, o minério de ferro também subiu essa noite. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, Torinho!